Hoje, 14 de agosto, comemoramos os 28 anos de credenciamento da nossa Universidade pelo Ministério da Educação. Desde 1996, temos o compromisso com o desenvolvimento regional por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. E para nós da Univille, é uma grande satisfação estar aqui comemorando esse momento de nossa integração ainda maior com a região em que atuamos. E aproveito para parabenizar cada um de vocês, professor, pessoal administrativo, estudante e egresso, que juntos construíram essa história tão bela na educação do norte catarinense. Um dia de comemoração para todos nós. Parabéns à Univille, a universidade da sua vida. Legenda Adriana Zanotto